Parabéns, senhoras e seus 20 anos! Meu Deus! Nossa, que surpresa! E olha o que eu fiz ontem! A senhora partilhosa já me fala A identidade da Tracan A identidade da Tracan A gente tem muito! Ela colaborou muito com a gente lá nos seus 20 anos Gente, o Arthur e a Heloísa sabem bem Não é só um emprego, né? Pra mim é minha vida Obrigado, Arthur!